Salve, Grisada! Começando o primeiro vlog da primeira final da verdade, lá na Arena da Baixada, estágio do Atlético. O resultado não foi tão bom, o Inter não colaborou muito com a gente, mas faz parte. E antes de começar o vídeo, eu queria passar um rápido aviso para vocês. Principalmente quem mora aqui em Porto Alegre, na região, está precisando de emprego. Está aparecendo aí o símbolo da Itaplan e o número do Guilherme. Chamo o Guilherme lá. A Itaplan está com 10 vagas de emprego lá, quem estiver precisando. Quem é daqui de Porto Alegre, na região, está precisando de emprego, com um salário de 5, 6 mil, entendeu? Que é um bom, um puta salário. É só chamar o Guilherme e falar que é a indicação do Luiz, que ele vai marcar a entrevista com vocês aí, certo? Que não tem mistério também. É só chamar o Guilherme aqui no WhatsApp. O WhatsApp também está aqui na descrição. Vê aí uma forma boa de chamar ele, certo? E agora vamos para o vlog aí. Foi estranho lá, o Colorado lá na Arena, né? Mas semana que vem vai ser aqui, ó. Vou botar na mão, Guilherme. Bom vídeo aí para vocês. E aí, Guilherme, é o seguinte. Já estamos aqui no Beira Rio, né? Como de costume, é aqui que partiremos rumo a Curitiba. Vamos dar início a essa jornada nossa aí. Que foi dada essa jornada e no... Deixa eu ver, é entre o Paysandu aqui, mas a gente começou a viajar no Inter e Palmeiras. Então, a gente foi em praticamente todos os jogos da Copa do Brasil, só um que não. Que foi lá no Pará, que é longe pra caralho. Não tinha como ir. Mas o resto, estávamos presente. E vamos nos fazer presente no jogo de ida da final da Copa do Brasil aí. Inter e Atlético. E já tem força de ônibus aqui. E nós vamos invadir Curitiba. E o ritmo que está a cruzada. Que ritmo é, pai? A gente lotou aqui o japonês, tá ligado? O parador é o que a gente sempre para aqui na entrada de Santa Catarina. A gente chegou, a gente saiu de Porto Alegre há quase meia-noite, tá ligado? E a gente já está aqui, a gente veio rapidão até. E estamos aqui na divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Cidade de sombrio, mais preciso. É que eu vim pra cá, principalmente porque tem um refletor aqui. E eu vou pegar legal na GoPro, não vou precisar usar o celular. Pra mostrar os busão. A gente encheu, a gente encheu o parador, tá ligado? A gente vai invadir lá Curitiba mesmo. Aí, ó. Chegou ônibus de Carioca, só pra atrapalhar o vídeo, pai. Tem, ó. Mas aí, ó. Cheio de busão. E só os busão do Inter, tá ligado? Só os busão do Inter. Partindo pro Parará. E a gente tem que chegar cedo, meu. Eu não sabia por que a gente tinha que chegar cedo. Mas é por causa que eu queria fazer aquela porra daquela biometria lá. Pra entrar na porra daquele estágio do Atlético, tá ligado? Nós estamos aí. Restaurante japonês ali, ó. Estou aqui japonês. Meu Deus. Nós já copando aqui, pai. A gente já tá naquele ritmo. É, neblina causada pelos sinalizadores da torcida do Inter. É. Não, mas tava foder lá no aeroporto. Diz que eu tô falando. Eu tô indo direta, na verdade, por causa do bagulho do aeroporto. Mas tava foder e tem que fazer mesmo. Foda-se. Estamos aqui no Paradouro. Que é uma hora e meia de Curitiba. E a gente vai chegar lá antes do meio-dia, tá ligado? A gente vai chegar bem cedo lá. Pra poder fazer a boba da biometria lá. Pelo menos é o que eu acho, tá ligado? Mas eu lá filmo mais. Não vou filmar muito na estrada lá. Nosso amigo do Rio. Nosso amigo do Rio. E aí pai, tudo bem? Tranquilo aqui em Curitiba. Vamos só ver se eu consigo mostrar o estádio aqui. Pera aí, ó. Aí, ó. O famoso... A gente tá aqui no Assis Brasil, meu pai. Não, indo pra lá é o Hospital Conceição. E aí, Luiz? Agora falando sério, pai. Eu acho que vai ser o jogo hoje. Eu acho que vai ser que deu 1x0 maroto pro Colorado, meu pai. 1x0? Ah, não. Não, festa esse ano não. 15 anos. Fez é só de 15 anos, rapaz. Tá aqui 4 anos. É. Meu, ó. Meu compadre, olha o estado que tá. Tudo bom, Bruno? Pô, meu. Esse vim, eu vou mostrar pra esposa dele. A Bruna. Bruna, tu tá vendo isso aí? Tá vendo. Olha só o estado que tá. Mandando um recado pra Bruna aqui, ó. Mota pro meu amor. Ele tá bem? Comadre, cuida das crianças. Tamo aí lá. Acabou de cair, rapaz. E aí? Você tá aliviado, pai? E aí, pô? Vamos largar agora pro Jardim Botânico. Tirar o lazer lá. Vamos procurar uma praia por aí. Não vai achar praia aqui, velho. Aí, gurizada, Jardim Botânico. Eu já vim várias vezes aqui pra Curitiba. E eu nunca tinha vindo no Jardim Botânico, pra falar bem a verdade. Então a gente chegou. Como a gente chegou bem cedo, era meio-dia. Décimo meio-dia a gente chegou, na verdade. E o jogo é só nove e meia. Então a gente fez a mão lá do voucher pra trocar pelo ingresso, fazer biometria. Aquelas frescuras de time pequeno. Pra foder com a visitante, sabe? A gente fez tudo isso aí. E daí ainda vai sobrar muito tempo. A gente vai ficar até umas seis e pouca. Deu umas seis e pouca que a gente larga lá pro estágio. Tem bastante gente na volta, mas falta sete horas. Então aqui é melhor. Porque tem a sombrinha mais pra frente ali. Que a gente tá. E aqui tá aquele bagulho foda ali. Que tá em manutenção. Dei azar. Nunca vim aqui. E justamente hoje, quando eu vim, tá em manutenção. Não pude tirar uma foto maneira lá de cima. Consegui tirar uma foto. Até passei no meu Insta lá. Mas não uma foto maneira. E Domenecio, o que você tá achando aí, Dom? Um negócio diferente deles aí, né? Cara, vou falar pra você. Nunca vi nada igual. Nada. Até porque só tem aqui isso. E daí acabou os pontos do Paraná. E era aí. Vamos embora? Vamos. Partiu o jogo e acabou o Paraná. Olha, pelo azar, é que o bagulho tá fechado ali, pai. Tem uma reforma lá. Tem um sapo de lixo estampando lá. A gente é pé frio, né? Ah, tá explicado. Olha lá, cheio de andanho lá em cima. Filma lá, pai. Cheio de andanho lá em cima. Não é nem pra tirar as pedras pra quebrar. E Matheusinho? E aí, pai? Tranquilo. Pega a câmera aí, tá filmando. E aí, rapaziada? Aí, tirando o sono. O Richard foi. O gordão ali tá firmezinho. Meu amor. Já era também, game over. Maguila também. Tamo aí, curtindo. Meu bem. Meu bem. Aquele apresagem. Vamos ver como é que tá a imagem. Tá, tá bom. Regulizada. Já estamos aqui. Saímos lá do Jardim Botânico. Tá aqui a Ariana da Baixada no fundo. Qual vai ser a canoa? O que ele tem pra me dizer? Hoje na banda é de 1 a 0. Aquele 1 a 0 que o Inter sabe fazer, né? Aquele com o Elton Silva no final. Sai de blanco todo mundo. E o lago apifado pro Nico. O senhor Rico vem dar aquela caixa no canto deles lá. Foi um guerreiro. Seremos campeões. Pode crer. Tu, Curitiba, né? Mora aqui, mora aqui. Faz um tempo. Vim de Porto Alegre pra cá e seremos campeões. Como é que tava a recepção em segunda? Do caralho, hein? Quem tava aqui sentiu, hein? Foi do caralho. Pode crer. E representou todos os colorados aqui. Aquela recepção foi foda. A gente tava lá no aeroporto despedindo eles. Vocês recebendo aqui. É, nós recebemos aqui. Qual é a melhor recepção possível? Tá na mão. Pode crer, Canoas. A Canoas tava reclamando que não aparecia no canal. Vamos, hein, Inter. Acabou agora. Acabou. Tá tranquilo? Não devo mais um vídeo pra Canoas. Não deve. Vem pra Curitiba, hein? Ah, tá certo. Mas valeu, valeu. Valeu, Luiz. Vai dar sorte. Pera aí, vamos pro party. Joinville? Joinville. Joinville também. Ah, só tu queira de Curitiba, então, mano. Ah, pode crer. Então, manda o teu salve, hein, pai. Curitiba já quer pra casa. Mandar um salve pra Gurizada do Salsa ali. A gente sempre acompanha o jogo ali. É o ponto de encontro dos colorados aqui em Curitiba. Quero mandar um abraço pra todo mundo ali. Pode crer, pai. Vocês tão pertinho também, né, pai? Aqui, ó, Joinville representando a São Colorado Joinville. Bar do Tony. Um abraço aí, galera. É o Winter. Pode crer, Curizada. É o Zulí. Bom jogo pra nós aí. Curizada, é o seguinte, eu vou entrar já. Porque... Tá bem estranho o clima aqui na rua, tá ligado? Tá bem intenso. Então, na real, eu já vou entrar, certo? Entrar cedo pra evitar ladai aí. E... Não, é isso, né, mano? Só que... Agora é recém 8h15 por aí. Eu tô entrando bem cedo. Eu sei que eles têm uma revista fodida aqui. E eu tô de mochila, tá ligado? Então, pra evitar esse tipo de ladai aí, já vão entrar bem cedo. Porque se a gente vai guardar alguma coisa lá, a gente já acorda, né? A revista... A revista foi bem de boa. Aqui no trajeto do Atlético existe um bagulho, os caras entram tudo lá pelo portão primeiro lá, tá ligado? E daí esse portão aqui fica vazio. Aqui tá vazio. Tá tudo bom? Obrigado. Valeu, obrigado. Aí, estamos dentro da final. Sim, senhor. Fica só na parte de cima. Tô sentando aí. Tô pra entrar por aqui. Imagina só. Prazerinho. Gol do Enelius. Ou então, Gol do Guerreiro. Eu era boa e embora chorando. Não sei se isso acontece. Sério mesmo. Aí, ó. Aqui estamos. O Brasil é o melhor poder do Brasil. Vamos lá. Luta aqui, Paris. É o melhor poder do Brasil. Vamos lá. Luta aqui, Paris. É o melhor poder do Brasil. Vamos lá. Vamos, vamos, viver. Vamos, vamos, viver. Vamos, vamos, viver. Vamos, viver. Vamos, viver. Vamos jogar até morrer, seremos campeões Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos jogar até morrer, seremos campeões Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos jogar até morrer, seremos campeões Vamos jogar até morrer, seremos campeões Vamos jogar até morrer, seremos campeões Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, seremos campeões Amém. 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 E aí uma ceba dos gritos da Zona Norte, tamo junto com o Bodranca, agora partiu o Valdávar da Lega, 10h e tem que dar a vida lá agora nesse jogo de volta, porque a gente entrou covardemente, o Inter de Odaíra sendo o Inter de Odaíra, mas vamos lá, semana que vem a gente vai estar lá de novo.